Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar Dessa vez aqui a gente tá em mais um episódio do nosso querido Fate das Crianças da Serizinha, né cara? Sim cara, vamos lá E galera de X, cara, eu vou pedir pra deixar aquele likezão Se inscrever aqui embaixo no canal Ativar o sininho e também, cara, você vai assinar um membro aqui do canal, né? Ah é, cara, com certeza Então os membros que mantêm o canal de pé Então quem puder se tornar um vai tá ajudando demais, tá bom? Pra quem é membro, muito obrigado Com agradecimento aí Em especial ao Luiz Valeu pela força no canal, ajuda muito E um agradecimento mais que especial A lenda do canal, o Gabriel Muito, muito obrigado pela força, ajuda demais mesmo E cara, bora lá, profeita Exato, mano, como foi Muito bem, cara Então é essa pôr incrível Que você me privilega mesmo Nós vamos agradecer Vocês são muito fera E sim, cara, sem muito mais alongas, mano Bora lá? Bora Então, cara, faz o seguinte Manda aquela chinesinha e let's go Ok, mano, vamos lá então Um Dois Três Vai Três Três Quatro Um Tá, mas tá metendo bala, filho Tá Que bom, né? Mentalmente Não Mas eles também falaram Eles eram esse bagulho, né? Vai meter o pé, filho Essa é a parada, tá vendo? Tipo, em questão de mestre contra mestre Ela tava ganhando Mas em Em servo contra servo, né? É Aqui tem que manter a distância, velho Não tem jeito É Ele não precisou usar o aso, mano O que será que era esse aso na mãe? Pô, mas ele é bravo Segurou dois aí, mano É Um cigarrinho Mas ela sabe o que é o assassino O assassino É É verdade Ela tocou contra o assassino primeiro também, né? Ué Ela tá esquecida É Ela foi toda, toda, né? Achando que ia ser Que ela é a grande guerreira Não tô falando que ela não é, né? Mas tipo, né? É Caiu de boca, né? Você viu que ela O cara veio do PÁ Deu, meteu-lhe um karatê na boca dela ali Que ela não ficou nem Nem entendeu nada Mano, o cara quebrou o vidro A loja dela, mano É Esse cara é bravo Mano Ele é no lugar de Kiritsugu, velho Pode ser que não seja o mesmo que o Patamar Mas eu tô curtindo Ah, não Não tem como ser um Patamar O Kiritsugu era muito efetivo, mano É O Kiritsugu já aralhava, mano Mas ele é da hora, assim, também Por enquanto é meu Mestre favorito Eu gosto do Mestre do Vladimir, tá? Ele é, tipo, assim Ele tem um cara Acho que vai ser, tipo, um cara Um cara pica, tá ligado, né? Uhum Mano Mano, e por enquanto de Mestre Ó, de Servo, mano Eu achei o Pico da Lança Muito foda aquele da Lança, tá ligado? Do Dos pretos, tá ligado? É E do vermelho É isso, né? Do vermelho é o do Vladimir, né? É É E do vermelho eu gostei do Vladimir Claro E do Astolf, mano Faladinho é chumadinho pra caralho Uhum Não que eu não goste da menina aqui Da filha do Arthur, tá ligado? Mas Enquanto Pra mim A parada é mais O cara mesmo, aí, ó O Necromante Aí, ele que tá no amor O Necromante é maneiro, é Pra mim é mais O Mestre, aí Que tal, mais coisa Não é bem, ó Nossa Senhora Que delícia, hein? É, mano Ih, ela rila com comida É Pra gente que viu ontem O anime do Fenrir Olha lá O Tom Demo Aquelas comidas O Boas Tom Demo era bonitão Ele cortava Inclusive, rapazes Tom Demo Fica uma outra recomendação Aqui de anime Aqui no canal Se você não tá assistindo Eu comprei com a gente Deu uma chance É um anime fenomenal Vocês vão se arrepender Hum Vou falar muito aqui Mas, tipo É uma pegada um pouco Com o Isekai Mas é bem diferente Do que o Isekai Porque, tipo O Dom dele É um mercado, tá ligado? De repente comprar Os ingredientes e tudo É bem maneiro É que assim Eu contando Talvez não pareça tão pica Mas se você assistir Você vai ver o que é É insano, tá ligado? Olha, um pouco até Brasil Essa paisagem aí, né? Eu não acho Pô, as casinhas ali, mano Igualzinho, mano A cara do... Esqueci o nome A cara do... Puta um cafezinho, hein? Cruel Cruel A se casar no café, hein, mano Não tomei café, mano Hoje Daí lembra um pouco Do Wey, velho, né? Com a avó Cara, eu ia falar Exatamente isso, mano É, liberdade É pra ele tomar Só pra esses dois, hein, cara É verdade? Não Mas aí tem um ditado Muito famoso também, né? Hum Não sei se você conhece Cada um por si E Deus por todos Conhece Sabe o que ele ia fazer? Não sei se ele ia fazer Não Eu ia falar Ele ia fazer bem Ele ver O projeto Blue Lock Egoísta Mas acho que não iria Fazer bem Pra ele, não Tem que pensar, mano Que, tipo assim Agora Ele é uma esponja Tá ligado? Você me entende? Tipo assim O que você passar pra ele Ele vai absorver Tanto coisa pro bem Quanto pro mal Porque ele não sabe Ele não tem Não tem um consenso Do que é bom Do que é mal Do que é certo Do que é errado Ele tá fresco Tá ligado, mano? Tá um recém-nascido Aí, mano Então se, mãe Você peça um caracuzão E fala assim Não, mano Tem que tomar tudo pra você Porque, mano Não importa os outros Não importa você Podia ficar meio pá Tá ligado? É Cara, a gente tinha criticado O Jack the Ripper Como eles falam aí Pela Ixi Acorrentada Mas em questão de design E tal Mas, cara Eu achei a luta deles interessante Eu achei maneiro O jeito que ela lutou Ele atacando as facas E tal É E ó A visão É a igreja, né? É O Kotomin e Shiro Cara, você sabe Quem venceria Dos dois lados Aí desse efeito Essa paisagem Também a gente conhece Muito bem, né, mano? Após o cálice Ter que matar todo mundo Não ganha, tá ligado? É Eu sei, mas assim O que você tá falando, cara? Tá falando Se você tem anime no canal, né? Claro Mas se você tem já pronto Tudo quanto Do Canto da Espada Anime exclusivo Ajuda muito mais Teu canal de pé, né, cara? Vale muito a pena Tá ligado? Ela entrou embaixo dele Sem ele nem perceber Moleque simpático Moleque simpático Olha que engraçado Quando a gente Tá assistindo A língua da primeira vez Eu gosto de lembrar disso Porque, mano O primeiro episódio Ele Aparece O O exército Do Dos homúnculos Contra o exército esqueleto E a gente tá acostumado A ver esses esqueletos Sendo da galera do mal Tá ligado? A gente falou assim Ah, o exército dos caras De mago De não sei o que E aí foi ver Que era invertido Tá ligado? É É que é aquilo, né? Mas é Mais uma vez Eu tô falando Que tem um lado É, exatamente Eu não tô falando Que tem um lado certo E um lado errado, né? Shakespeare É, né, mano? Sei lá Por todos Ah, ele tá Na pegada Meu já Diferente Tá ligado? Então, será que Esse cara é Menos um? Sei, não É o Ryder, né? É esse cara que eu gostei Falei errado É o Ryder, né? Esqueci Ele que eu achei muito maneiro Ele lutando Tipo, com a lança De perto É que ele usa uma lança Tá ligado? Ah, é confuso Tá ligado? Tem lança que não usa lança Aí tem cara aqui De outra classe Que usa lança Tá ligado? Archer que não usa arca É, mano É muito confuso, cara Caralho Entreguei na cidade Mano Torre Será que a grande Ai, não começa Com essa parada de voa, mano Essa parada que voa Já me lembra Aquela batalha ridícula Mano Do berserker Montado num jato Contra o Cara, levantaram a Babilônia, irmão? É, esse é o Poder especial dela, né? Então, né? Hum Toda que ele Toda que ele Colocou o nome lá Tá ligado? Rogun, né? Que fala E toda que eles Traduzem como Nobre fantasma É, tá ligado? É meio confuso isso É Quer dizer, vamos pra cima direto? Pelo visto É, esse moleque A gente sabe Que vai ter importância Porque o tanto de foco Que foi dado pra ele Sim, vai ficar Três núcleos Eu acho que vai ficar Na real São quatro núcleos, né? Que a gente vai ter É, o lado preto O lado vermelho Certo? A gente vai ter o moleque E a gente vai ter o necromante Porque o necromante Tá sozinho Tá Essa campanha dele sozinho Entrando Aí É, e nesses Entre esses quatro núcleos Vai ficar andando A A A balança Esqueci o nome Como é que é o nome? Ruler, né? O Vai ficar Uhum Ah, é, mano Ó, tipo Já tá seguindo o castelo Mas ela não tinha que se Mano, só se meter Quando tivesse dando alguma merda Ela vai Isso que ela vai fazer Eu acho que é uma panela Ih, jogaram Ah, o exército de osso lá Deve ser É isso mesmo Nossa Marcha, filho Caramba Marcha? Tá quatro Eles são em quatro, né? Certo? Não E aí eles são em quantos Do castelo Serain? Que também O estufo O ar É quatro pra cada lado E aí tem os outros Que tão sozinhos Tá ligado? De um lado a Saber Do outro a Jack Aí o Berserker já foi O Coiso já foi Hum Boa Saber também Tchau 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 Eles estão em mais aí, mano. Eles estão em mais, mano. Mago. Mago, arqueiro, berserker. O... O Vladimir é qual classe? Ele era do... Era o Ryder ou o Lancer, né? Lancer, que o Ryder era o Astolfo. Então eles tem cinco. Seis combo. Cinco, né? É isso, cinco. É cinco, na verdade, dos dois lados. Porque tem um pra cada lado que foi de base e tem um pra cada lado que tá sozinha. Que no caso é o Jack e o... Não, mas não tem cinco lá, não. Ah, tem o Shakespeare. O William Shakespeare tá lá também, né? É, só que ele não é de luta, né? É. Olha, ele é Ryder. Olha, ele é Lancer. Cadê a montaria dele? Carlos Magno é maneiro, tá? A história do Carlos Magno. Não, tá? Não, tá? Ah, eu vou falar de mim é da hora pra caralho, mano. É, teve um comentário lembrando que a Joana é quem o caster do Fate Zero fica coisando. Sim, 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 sim. É, eu lembro que a gente comentou isso no zero mesmo, tá ligado? Que a gente foi ver depois os nomes da galera, né? Depois que tinha revelado, né? Pra entender melhor. Puta que pariu, a mulher tem um grifo, foda-se. Puta, mano. E cara, esse Valdomiro, velho, na moral. Espera aí que seja tão pica quanto parece, mano, na moral. Ele já botou o cavalo ali de frente, tá ligado? Marcha, marcha, marcha do Valdomiro. Ele tá sendo chamado, né? Ele vai, ele vai aí, né? Já deu pra ver. Vai. Tem hora que o Cristino chama, não dá pra você ir, não dá pra você ir com o Zaman. Não. Tem hora que o Cristino chama, não dá pra você ir com o Zaman. A gente quer esse cara, pra eu estar usando um cinto de espada no passado. Não. 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 Cara, você tá muito bem citada pro próximo episódio, tá? Sim, vai começar a pancadaria. Muito bem citadinho pra você ir com o Zaman. Eu falei, agora sim que vai ter a guerra, mano. Da hora, da hora. Sim, esse CP foi maneiro. Mas é isso. Deixa aquele likezão. Comentar o que tá achando. Quer que você tenha mais alguma coisa, cara? Não. Então é isso, rapaz. É muito bem de coração. E valeu. Falou. Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro. O cara é um... Meu, sem palavras pra ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força insana aí no canal. Membro Estouro. Fica aqui o nosso agradecimento pra você. Valeu por estar ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, Gabriel. Você é um... Mano, uma lenda entre as lendas. Como eu já falei, tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica seriamente especial a você, mano. Que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente. Por gostar tanto do canal. Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara. Obrigado. Obrigado.